Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Especialmente por você que mesmo passando pela luta, pela dor, pela adversidade, resolveu saber o que é que Deus tem para falar com você. Você que está em lágrimas, você que está atravessando um momento difícil da sua vida e você busca na palavra de Deus um conforto, um consolo. Saiba que Deus tem essa palavra para você hoje. Eu só preciso te pedir um grande favor para que essa palavra possa ser ouvida por mais pessoas. Talvez pessoas que estão exatamente como você. Compartilhe essa palavra, envie para todos os seus contatos, mande para quem você puder. Aperta no gostei, inscreva-se no canal e deixe um comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário. Pode até pedir orações aqui nos comentários, tá bom? Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essas palavras poéticas do salmista servem para ilustrar uma grande realidade da minha e da tua vida e de todos aqueles que creem em Deus, creem na existência de um Deus Pai que se compadece do aflito, que vem em socorro do oprimido, da mulher que chora, da mãe que está angustiada, daquela que foi deixada, abandonada, daquele que passou por uma humilhação. Esse é um Deus que não fica indiferente à situação dos seus filhos. Embora às vezes as nossas orações pareçam se desfazer no ar, ou simplesmente não passar do teto e chegar ao céu, a palavra nos diz que esse é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. A palavra nos diz que Deus depressa nos faz justiça, embora às vezes pareça demorado. É porque diante da dor, como eu já disse aqui muitas vezes, o tempo parece não passar. Diante da dor, alguns minutos parecem horas, horas parecem dias, e às vezes alguns dias parecem uma eternidade. Tudo que nós queremos é fugir, é sair do lugar de dor, de angústia, de tristeza. Tudo que nós queremos é sair desse cenário de adversidade. E o que eu tenho para dizer para você é, confie, espere. Mesmo diante da dor, da dificuldade, continue acreditando, continue orando, continue buscando conselho na palavra de Deus, continue semeando. porque a palavra nos diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Aqui está uma palavra de um salmista que está expressando, está aqui trazendo a narrativa de uma situação onde Deus restaurou a sorte de um povo, que mesmo tendo sido mal, mesmo tendo virado as costas para Deus, esse povo, o povo de Israel, num determinado momento, foi visitado pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que os tirou de um lugar de sofrimento, de escravidão, de cativeiro e os conduziu de volta à sua terra para que cada um pudesse escrever a sua história. Todos tiveram a sua sorte mudada e então Deus glorificou o seu nome mudando a história daquelas pessoas. Porque Deus é bom, porque a sua bondade não tem fim, a sua misericórdia se renova a cada manhã e ela está sendo derramada sobre nós e muito mais agora que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Você que resolveu abraçar a fé e ter Jesus como seu Senhor e Salvador, não desanime, não deixe que a adversidade te convença de que Deus está longe, que Deus não está ouvindo, porque isso não é verdade. A verdade é que Deus está preparando a tua vitória, a verdade é que esse Deus não nos abandona. Continue crendo, continue investindo na sua vida espiritual, sendo fiel a Deus. Eu sei que não é fácil passar pela luta, pela dor, pelo sofrimento, eu sei que é difícil às vezes ter que acordar para ir para um trabalho onde nós não somos reconhecidos, onde às vezes o que a gente ganha não dá para nada e mesmo assim às vezes somos cobrados, oprimidos, às vezes até humilhados. Mas creia que Deus vai mudar a tua história, Deus vai te conduzir à vitória. Um comentarista bíblico diante dessas palavras escreveu, Quando ele leu Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, o comentarista bíblico diz A capacidade de Deus para restaurar a vida vai além do nosso entendimento. Até a angústia não é uma condição permanente. Até nossas lágrimas podem ser sementes que produzam uma colheita de gozo, devido a que Deus pode tirar algo bom de uma tragédia. Quando a tristeza o aflige, saiba que seus momentos de angústia terminarão logo e que uma vez mais você encontrará o gozo, a alegria. O que nós precisamos é ter paciência quando esperamos. Já vem a grande colheita e aí você verá a alegria sendo restaurada na sua vida. Eu gostaria de resumir essa palavra de hoje numa frase. Num mundo cheio de incertezas, aquele que crê em Deus pode ter a certeza de que não será esquecida, esquecido. Saiba, Cristo disse Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na carta aos hebreus há uma expressão que é atribuída ao próprio Cristo que diz Nunca vos deixarei Jamais os abandonarei Ele não vai te abandonar Hoje você pode estar semeando e chorando mas você colherá com júbilo aquilo que Deus tem preparado para você Não desanime E eu quero orar para que Deus restaure o seu ânimo Querido Deus Pai de bondade infinita graça e misericórdia Nesse momento eu apresento a vida de cada uma das pessoas que me ouve que me acompanha Meu Deus em nome de Jesus que o Senhor possa trazer restauração ao ânimo a alegria dessas pessoas que o Senhor possa fortalecê-los que o Senhor possa dar paciência que o Senhor possa colocar em cada coração a certeza a fé a esperança de que muito em breve eles poderão colher os frutos daquilo que tem semeado a alegria eles poderão colher os frutos da tua bondade da tua fidelidade não deixa que eles esmoreçam e caiam Senhor ajuda cada uma dessas pessoas a continuar acreditando a ter fé e esperança de que o Senhor vai agir que o Senhor vai operar que o Senhor vai determinar a vitória de cada um e que assim eles se fortaleçam nas tuas promessas na tua palavra em nome de Jesus Cristo amém que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus faça milagres na sua vida compartilha essa palavra mande para os seus contatos inscreva-se no nosso canal deixe um comentário dá o seu joinha e se você tiver tempo de ver mais um vídeo aqui está a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida fique com Deus eu estou indo com ele também bem Legenda Adriana Zanotto